Mietice, eu saio por 10 minutos pra tomar um café e você transforma a diretoria num brechó? Brechó? Não senhor, que essas roupas são novíssimas! E esse é o problema, eu não sei que roupa vestir pra hoje à noite! O que é que vai ter hoje à noite? Eu vou a um evento com o Félix, um jantar com empresários, discursos, essas coisas assim. Bem que você podia me dar uma opinião, né? O que você acha de... Ah, claro. Com prazer. Não vá! Tá na cara que esse evento vai ser um forre! Mas eu tenho que ir! Adriano é importante ir pro Félix! O que você acha desse aqui? Isso, esse. Beteice, não. Você não quer que eu vá ajudar você a ficar bonita pro seu noivo! Isso foi um elogio? Ah, bom... Bom, de certo modo... Em perspectiva, não é mesmo? Digamos que... É, foi. Ótimo! Então me ajuda. O que você acha desse aqui? Esse aqui? Ou então esse aqui com mais brilho? Não, não. Beatrice, Beatrice... Esquece! Eu não vou dar a minha opinião! Mas se custa alguma coisa pra você, esse evento pode ser importante pro nosso colégio também. Quem sabe eu não consigo levantar fundos pro Múltiplo Escolha Ernesto Ribeiro. Ai, diz logo. O que você quer? Só você pode salvar os duendes. Mas como? Preciso de uma vítima pra sacrifício. Só assim os doentes terão paz. Eu me ofereço. Você não serve? Ah, mas então quem? A vítima do sacrifício tem que ser uma luna nova e inocente. Angelina! Essa é a mínima é uma última vez. É uma vez. Muita. 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 Oh, Pedro, não me omite nenhum detalhe. Me diz exatamente o que você escutou na noite da festa. A Débora confirmou que beijou o Gustavo? Confirmou, confirmou com todas as letras, vírgula e tudo mais. Pedro, ela falou assim, o Gustavo me beijou. Meu, na frente do truto, assim, não tem noção. Eu até tava acreditando nele no começo, mas depois chegou a Patricinha, ó, mandou logo a real. Tá bom, Pedro, obrigada, você tá liberado, viu? Valeu a força. Ai, amiga, amiga das duas, uma. Ou aconteceu realmente esse beijo fatídico, ou a Débora tá mentindo. Ou ela acha mesmo que beijou o Gustavo, afinal, ela beijou alguém com máscara, Domingas. Isso, isso, muito bem, Sherlock, muito bem, essa é uma possibilidade. O que dificulta ainda mais as nossas investigações, né? E agora, pra gente saber a verdade? É. E agora a gente tem que passar pro próximo passo. Investigar o inimigo. Falar direto com o inimigo. Ou seja, conversar com a Débora. Ou com o Gustavo. É. Então, que roupa que você acha que eu devo usar pra sair com o Félix? Eu não acho que você deva sair com o Félix. Adriano, eu tô aqui há um tempão experimentando roupa pra hoje à noite, e quando eu preciso da sua opinião, você vem com uma gracinha, é isso? Ela não é gracinha. Eu acho que, com todo respeito, é muito banquete pra quem não tem paladar. Se fosse pra sair comigo, eu teria prazer em opinar que vestido era melhor. Saí com você. Peraí. Pausa. Dá pra você ser um pouquinho mais didático? Que não tô entendendo muito bem. Isso é um convite? É agora, amiga. Vai lá. Boa sorte. Valoriza. Beijo. Gustavo. Oi, Angelina. O que você quer? Eu queria falar com você. Será que a gente pode conversar? Eu queria falar com você. Eu queria falar com você. Eu queria falar com você.